Meninas, olha essa dica, como lavar o rolinho. Você não precisa lavar, vou te explicar como. Você vai chegar seus MDF, você vai limpar ele todo antes de fazer passar a primeira demão, aí nós vamos lá. Usamos, tá vendo que o meu não tava todo já cheio de tinta, porque ele já tá há meses guardado, já vou te explicar como. Olha, passei todo o meu MDF, passei toda a tinta, passei a primeira demão. Aí, meninas, você vai ter que deixar secar, que você vai passar em todo o que você vai, todas as suas peças que você vai passar. Aí, dependendo da tinta, eu vou usar a PVA. Eu vou usar três demão, dependendo da tinta, você vai usar quatro ou duas, né? Então, nesse momento que ele vai secar, pra você não precisar lavar, você vai ter esse saquinho. Esses saquinhos que a gente guarda carne lá no congelador, sabe? Ou uma sacolinha, qualquer saquinho. Você vem aqui, coloca ele, fecha bem e deixa aqui, ó. Pode ir fazer outra coisa. Não vai secar, mami. Não vai secar, meninas. Pode ir lá fazer... Posso deixar um mês aí? Não, peraí, deixa eu contar. Ah, tá. Terminou, pode ir lá fazer outra coisa. Voltou, deu a segunda demão, guarda no saquinho. Terminou, volta lá, faz alguma coisa. Vem aqui, pegou de novo. E depois, menina, terminou tudo. O que você faz? Você guarda, fecha bem. Você pode até dar um nozinho aqui, ó. Daqui um... Semana que vem. Ele está intacto aqui, não está endurecido e você vai usar ele de novo. Gostou da dica? Tchau. Tchau.